Tuir chefe Sucumadori, né? Grupo rimbesiaço tal e becorrente. Nia presença, ato participa de comemoração loron consulta popular 30 de agosto. Há foi, né? Sirabele Fahemalu Ana. Mabeto ouin loron, grupo refera, continua a mantém ir à aldeia na Roma, Sucumadori, posto administrativo do Aleixo Município de Lê. Tamba, né? Bernardino considera, sirne presença ilegal, não se informa da polícia, rodea-se a grupo, né? Rossi Sucumadori. No momento nemos, a mí desconfia, tamo situação idade na política, na oi e arraina-ran. Em relação a petição, o irmão Antonio Aitama, com o irmão Angela, então a gente se preocupa. Pode, né? Bá, vai ser a relação idade. Sira, né? Relação, na fatim, na cultura, né? Vem, no momento rimbesiaço tal e becorrente. Mas a gente tem que ter conhecimento e ter uma data nacional que a gente não vai ter. Mas a gente tem que ter covid-19. A gente tem que ter covid-19 e a gente tem que ter um movimento. A gente tem que ter que prevenir o que agora existe. Não é ir ao lado de lá, não é dia 30, não é fila. Porque a minha filha admite para Itá, comemoração. Não é ir ao lado de lá, precisa de fila. Se é a fila, a polícia vai fazer a fila. Será quando o momento não consegue comemorar a Sra Nacional. Dia 30 de agosto, não é a participação, não é o ilegal. Mas quando... Liou na. Liou na. Não é, não é, não é, não é o comparável. Não é, não é, considera-se ilegal. Não é, não é, não é, não é. Também tem o assunto, a apresentação, sei lá, não é, não é, não é. Então, valeu, sei lá. Grupo Rimbese Açú, Tália B Corrente, né, lidera o Rússi Vicente da Silva. Não é, mas se não é, mas se envolve o grupo, né, mas o Rússi Município Baucau, mas é, cada hora, é, mas se não é, sempre há o movimento Rússi Baucau, mas dele. Dia Mene tenta há a confirmação ao Vicente, mas bem, a parte receita foi a informação. Na polícia verde, dia Mene.